E aí meu povo, estamos aqui começando mais um EA Esportes. Estamos ao ar livre mais uma vez, tu sabe que esporte tem que ser praticado ao ar livre, né? Não sei. A natureza, assim, na volta, a gente vai andando. Então, hoje a gente vai falar sobre o Festival de Wind Kite Stand Up Paddle, que rolou lá na Barrinha dos Ventos, o pessoal viajou lá pro quilombo, deu uma baita banda, né? A gente conversou com algumas pessoas que participaram do campeonato e também pegou várias imagens lá do que tava rolando lá. Já agradecendo ao Richard, que pegou várias imagens pra gente lá do quilombo. Pra vocês terem noção da importância desse festival, pessoal, todo ano vem pessoas do estado inteiro aqui participar. Como vocês tão vendo aí em algumas imagens, vem muita gente de fora pra poder aproveitar o que a nossa logo tem a oferecer aqui, que pra prática desses esportes é uma coisa aqui, ó, sensacional. Então, dê uma conferida aí no que rolou no Festival de Wind Kite Stand Up Paddle, meu povo! E aí, pessoal, a gente tá aqui agora, né, no quinto festival de Wind Kite Stand Up... É difícil falar isso, né, Tchê? Iraque Marques, Demidio, Fombre Reino... E aí, pessoal, a gente tá aqui agora, né, no quinto festival de Wind Kite Stand Up, que tá rolando aqui na Barrinha dos Ventos, né, pessoal? Esse é um festival que tá juntando muita gente aqui do estado, né, pra prática desses esportes, pra valorizar eles, né, e a gente tá aqui hoje com um cadinho que vai falar um pouquinho sobre como é que tá funcionando esse festival. Beleza, Zaque, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí, né, pela participação aí, pela cobertura do evento, principalmente tu aí, né, parceria que sempre, quando possível, tá aí dando uma cobertura pros nossos esportes aqui, que tá cada vez crescendo mais, né, Zaque? A gente tá na quinta edição aí, esse festival, é meio que uma comemoração do aniversário da guarderia aqui, e a cada ano cresce a participação. A gente já tá aí, em torno de uns 40 inscritos, o pessoal ainda tá chegando, né, nas duas modalidades de Wind Kite, e a gente tá aguardando, né, porque como o nosso festival depende, o nosso esporte depende do vento, então a programação a gente vai adequando ela conforme a previsão, né? E como a gente já tinha mais ou menos uma previsão que o dia de sábado seria um vento fraco, com a probabilidade de entrar agora, seis, meia, sete horas da tarde, e é isso que a gente tá postando aí, ainda hoje, em umas competições, em umas regatas aí de Wind Kite ainda, no final da tarde. E Cadinho, além, né, do que tá rolando hoje aqui, dessa parte do festival, amanhã também vai ter, lá no Banco do Quilombo, né, e eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente, pro pessoal que tá assistindo, por que que é interessante vocês irem, se deslocarem até o Banco do Quilombo, pra dar continuidade nesse festival. É, Isaac, isso foi uma ideia, uma inovação desse ano, né, nos outros anos a gente ficava velejando aqui. Mas como nós temos um lugar aqui, muito especial pra prática do Indy, e eu já vou explicar por que, assim, ó, porque, a 15 quilômetros aqui da Barrinha, em direção a leste, nós temos o Banco do Quilombo, que é um banco de areia, de praticamente 25 quilômetros, ele quase, ele chega no meio da lagoa, só que dependendo da profundidade da lagoa, umas partes ficam umas coisas de fora, outras dentro da lagoa. E bem aqui na reta, 15 quilômetros mais ou menos, nós temos uma, uma, uma crosta do banco, assim, de mais ou menos 3 a 4 quilômetros, uma bem legal, assim, e o que que acontece, por que que é especial lá? Porque o nosso vento leste, né, a gente velejando aqui, cria onda aqui na beira da praia. Indo até o banco, a gente chega lá, o banco do quilombo, bata a onda, e tu pode andar do lado de cá do banco, como se fosse uma piscina, então, soprando o vento forte, e aí o pessoal velejando, sem nada de onda, né, no, então, é um lugar muito especial, e a gente foi, há umas 3 semanas atrás lá, e batemos algumas fotos, assim, de uma turma, conseguimos levar uns 23 velejadores, com a escuna de Vino Sol, e nós postamos isso, e a maioria do pessoal que veio, de Porto Alegre, Pelotas, que estão aqui hoje, do Rio Grande do Sul, vieram muito afim de ir lá, porque os caras ficaram muito impressionados, assim, com o lugar, então, está todo mundo na pilha, e a previsão amanhã é muito boa, de um vento no Nordeste muito forte, então, nossa ideia é amanhã, a gente se divertir lá no banco. E, Cadinho, para organizar um evento desses, um evento de dois dias, que movimenta pessoas, pode-se dizer, velejadores do estado inteiro, praticantes do esporte do estado inteiro, foi muito complicado para vocês, vocês tiveram algum apoio, para conseguir fazer com que, esse festival acontecesse? é sempre meio difícil, já que assim, é bater na porta, aí a gente sabe que os empresários, aí quase tudo que é evento, as pessoas acabam batendo nas mesmas portas, mas, então, eu acho que esse é um evento que está se firmando, e as pessoas estão valorizando em função disso, então, não tem sido muito difícil, claro, falando nisso, frisar e valorizar essas empresas aqui, que estão aqui atrás, a gente está filmando ali, já pesca, frigorífico coqueiro, o Emac, a Laquine, que é de roupas, que nos doam umas roupas, para dar para as meninas, que vão velejar, Alcindo Imóveis, Cabaique, então, essas empresas aí, Prefeitura Municipal, também, sempre, desde o primeiro evento, que nos apoiaram, agradecer mais uma vez, você, Isaac, aí, que também está sempre dando essa força, e a gente sabe do alcance que tem hoje, a internet, essas, a gente joga da outra vez, a gente teve essa experiência, nosso Campeonato Gaúcho, aí, foi muito legal, rodou bastante, então, muito, valeu pela força. Mas então tá, né galera, vamos tentar conversar agora, com alguém que veio de fora, de São Lourenço também, e está aí, para prestigiar o evento, muito obrigado, viu, Cadir, valeu brother. Um abraço. vai com esse dinheiro, tá gravando ali, tá gravando ali, vou ficar fazendo música, olha o estado, ser humano. Bom pessoal, nós estamos aqui agora, né, com o Renato, do Raia 1, lá de Porto Alegre, né, Renato, fala pra gente um pouquinho, né, como é que é, vim de outra cidade, né, vim aqui pra São Lourenço, o que que tem de diferente, aqui na nossa lagoa, pra prática do esporte? Bom, primeiro lugar aqui, é sempre um prazer, tá em São Lourenço, já que eu venho aqui, nessa praia, acho que há mais de 30 anos, eu vinha sempre no encontro da vela, ali de barco, e aí foi bem no início do windsurf, foi onde eu tive, um dos primeiros velejos do windsurf, foi aqui, no rio ali, de São Lourenço, inclusive um fato curioso, eu tava velejando, eu olhei pro chão, e disse, pô, mas o que que é isso na água? E era o que tava vendo no fundo, a água dava clarinha, do mar, e aí, pô, achei alucinante, o regime de vento aqui é super bom, e agora com o Cadinho aqui, fazendo essa estrutura, que dá margem pra ter os esportes, como o windsurf, o kitesurf, e o stand-up aqui na lagoa, pra ser melhor aproveitado, e fazendo esses eventos, a gente tinha um prazer sempre participar, sempre que tem, a gente vem de Porto Alegre, é o maior prazer. Preparado pra Indiá da manhã, lá em Clóbulo? Preparado, a gente já tinha, eu já estive lá com o Emílio uma vez, a gente foi velejando, e o lugar é simplesmente, espetacular, é um lugar paradisíaco, esse quilombo aí, e aí eu vou de novo, com certeza, vamos lá, vamos pegar um speed, porque não tem onda, fica lisinho, a prancha pega uma velocidade muito maior, e é um prazer, é muito legal. Mas então tá, muito obrigado, viu Renato, por conversar aqui com a gente. Prazer nosso aqui, você tá aqui. Isso aí, show de bola, e pessoal, fiquem agora com algumas imagens aí, do que rolou no campeonato, nesse final de semana, né? There's no combination of words I could put on the back of a postcard, no song that I could sing, but I could try for your heart, our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs, or sepia-toned loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like, why are we here, and where do we go, and how come we're so hot, and it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together, mmm, it's always better when we're together, yeah, we'll look at them stars when we're together, well, it's always better when we're together, yeah, it's always better when we're together. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone, when the morning light sings or brings new things, for tomorrow night you see, that they'll be gone too, too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression, I was somewhere in between, with only two, just me and you, not so many things we got to do, but places we got to be, we'll slip beneath the mango tree now, yeah, it's always better when we're together, mmm, we're somewhere in between together, well, it's always better when we're together, yeah, it's always better when we're together, mmm, 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 I believe in memories, they look so So pretty when I sleep, they know it And when I wake up, you look so pretty Sleeping next to me, but there is Not enough time, and there is no No song I could sing, and there is no Combination of words I could say, but I will still Tell you one thing, we're better together Another East Bay Night East Bay Night East Bay Night When the sun comes down, and the night come around And the fire come a-runnin' in When the cast and let the gorg dance one time And an open vibe to him Hear a punk rock song, and we sing along Everything gonna be alright Another East Bay Night East Bay Night East Bay Night East Bay Night Well, Grandma stands on the very same land On the old house up on the hill You can see the San Francisco Bay Alcatraz over the landfill And reminisce on the front porch Under a yellow light Under the East Bay Night 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 Então tá pessoal, vamos finalizando Então mais um E aí Esportes Com esse evento sensacional Festival de Windkite Stand Up Paddle Que não poderia acontecer sem o apoio De peso que a prefeitura deu E todos os outros patrocinadores Do evento E também avisar vocês que logo logo vai ter um E aí Esportes Muito legal com a Bruna Elias Aquela ciclista nacionalmente conhecida Aqui da nossa cidade Então fiquem ligados que isso é papo pra outro programa Se vocês curtiram também Deem uma compartilhada aí Pra ajudar também o esporte Grande abraço a todos vocês e até a próxima E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho